Marcos Caetano, no podcast NetFlu, o site número 1 da torcida tricolor. Olá amigos tricolores, depois de muito tempo sem gravar aqui pra vocês o podcast, eu senti necessidade da gente bater um papo. O pessoal deu uma cobrada aí lá pelo Twitter, vários amigos me falando aí desse assunto, preocupados com várias coisas que estão acontecendo no Fluminense. Então eu vou aqui tentar dar um recado pra torcida. E o título desse podcast é esse aí que vocês estão lendo no NetFlu, que é justamente esse. O Fluminense não vai cair em 2018, não há menor possibilidade. Eu vou explicar por quê. Tem muito mais a ver com probabilidades estatística e matemática do que com a própria campanha do Fluminense, do que com a gestão do Fluminense, muito menos. Mas fiquem tranquilos que isso não vai acontecer. Eu já explico por quê. A segunda parte, eu também acho que o Fluminense tem boas chances de ser campeão sul-americano. E também vou explicar por quê. Não que eu tenha sido invadido por uma onda de otimismo, mas por duas razões diferentes. A primeira tem a ver com matemática. A segunda tem a ver com o futebol. Mas vamos começar pela parte da matemática. Vários amigos meus, algumas pessoas, inclusive bastante ilustradas, digamos assim, pessoas estudadas, pessoal que estudou em faculdade de Nova York, a turma que foi CEO de empresas, grandes técnicos profissionais da preparação física. Para citar alguns aqui, empreendedores, donos de startups, enfim, um monte de gente, de grupos que eu participo, apavorados, simplesmente apavorados com a possibilidade do Fluminense cair. Não, o Fluminense vai ser rebaixado, o Fluminense vai ser rebaixado. A gente tem uma certeza bíblica disso. E isso é, desculpe a expressão, mas é uma ignorância. Uma ignorância matemática. Porque um time, na situação que o Fluminense se encontra hoje, com 41 pontos a 4 pontos e maior número de vitórias do que um time que vem lá atrás, que é o primeiro da zona de rebaixamento, que é a Chape. E com outros três times, quatro times, entre ele, quatro times, para ser mais exato, entre ele e essa zona de rebaixamento, nós estamos falando que o Fluminense precisaria ser ultrapassado por cinco times. Aí alguém que não é muito chegado na matemática vai dizer, ah, mas o Fluminense em 2009 tinha 1% de chance de não cair e contrariou os estatísticos. Sim, o Fluminense, sozinho, ele, em 2009, usou esse 1%, e era 1% mesmo, e conseguiu escapar. Duas ponderações. Primeiro, aquele time tinha Fred, tinha Gun no auge da forma, tinha uma série de talentos tricolores que seriam campeões brasileiros depois, no ano de 2010. No ano seguinte, esse time foi campeão brasileiro. com uma outra mudança, mas era basicamente o time que foi campeão brasileiro. Então, calma lá, não era qualquer time que deu aquela volta por cima, era o time que acabaria sendo campeão brasileiro, um time que tinha muita qualidade, que não tinha nenhum cabimento o Fluminense estar entre os piores times em 2009, não tinha o pior elenco longe disso. Hoje até nós temos um elenco fraco, mas naquele ano de maneira alguma. Essa é a primeira razão. Foi um time, não foi qualquer time, foi aquele Fluminense. A segunda razão é que foi um time fazendo milagre. Para o Fluminense cair esse ano, o Fluminense precisa fazer um certo milagre, porque perder quatro jogos, dois deles contra times muito fracos, como o Ceará em casa, e contra o América Mineiro provavelmente rebaixado em casa, isso é muito difícil. É quase um milagre. Mas vamos dizer que, olha, os jogadores estão fazendo greve, eles estão com salários atrasados, eu não acredito em nada disso, até porque nas outras equipes o que não falta é jogador com salário atrasado. O que não falta, é o que eu digo sempre, gente, tem uma Flussócio em cada clube do Brasil. Tem uma Flussócio em cada clube do Brasil. A nossa eu acho que é a pior de todas, mas todos os clubes brasileiros têm a sua Flussócio, têm os seus péssimos gestores. Isso é fato. Então, pode ter certeza, meu amigo, que lá no Ceará, que lá no América Mineiro tem Flussócio, tem salário atrasado, tem treinador incompetente, tem tudo o que tem no Fluminense e mais um pouco. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que esses times têm que todos, ao mesmo tempo, fazer esse milagre. O Ceará tem que ganhar tudo, ou ganhar dois, três jogos. O América Mineiro tem que ganhar dois, três jogos. O Vasco tem que ganhar dois, três jogos. O Corinthians tem que ganhar um ponto a mais do que a gente, para passar a dois. Então, assim, são muitas coisas que precisam acontecer, e essa é a questão da estatística. A estatística diz mais ou menos isso. A regra das probabilidades diz mais ou menos isso. Você jogar uma moeda dez vezes, e ela cair cara às dez vezes, é muito difícil. Mas cinco times jogando a mesma moeda dez vezes, e ela cair cara nas dez, ou pelo menos em oito para cada time desses, é quase uma impossibilidade estatística. Por isso, 3% de chance de queda em alguns estudos. 1,7% eu vi no outro estudo outro dia, no chance de gol. Então, é por aí. É 2, 3%, o que não é nada estatisticamente. É uma chance muito, muito pequena, porque ela resulta de uma combinação de várias outras. Basta dizer que a chance, pelo matemático tristão, para falar de um matemático muito competente, que eu respeito o trabalho dele, embora tenha errado em 2009, porque erra mesmo, a estatística não é perfeita. Ela falava de uma probabilidade. Se ele tivesse falado, não, o Fluminense não tem chance de escapar, ele estaria errado. Mas ele não disse que o Fluminense não tem chance de escapar. Ele disse que o Fluminense tinha 1% de chance de escapar. E ele, o Fluminense conseguiu esse 1%. Mas não tem vários Fluminenses jogando campeonato no mesmo ano que todos consigam escapar ao mesmo tempo. Não é assim que funciona. Então, esse matemático falou, olha, antes dessa rodada, o Fluminense estava com 7 times entre ele e a zona de rebaixamento. Tinha 4% de chance de cair. Agora ele perdeu para o Palmeiras de 3x0. E ele agora tem 3% de chance de cair. Por que isso? O que está por trás disso? Ora, muito simples. Menos jogos. Antes faltavam 5 jogos. Tinha mais chance desses times buscarem resultados. Agora faltam só 4. E eles vão jogar entre eles, esses times. E mais, eles vão jogar contra times que estão liderando o campeonato e buscando vaga na Libertadores. Fora de casa, no estádio desses times grandes. Entendeu? Então, a chance disso acontecer, se para o Fluminense ganhar esses 4 jogos, tendo Ceará e América Mineiro, é difícil, imagina para o Ceará. Imagina para o América Mineiro. Imagina para o Vasco. Olhem a tabela do Vasco. Olhem a tabela da Chapecoense. Aí você vai dizer, ah, mas se a Chapecoense ganhar 3 jogos, ferrou o Fluminense. Não, porque a Chapecoense joga com o Vasco. A Chapecoense joga com o esporte. A Chapecoense joga com adversários diretos do Fluminense nessa, entre aspas, luta pelo rebaixamento. Que não existe isso. Não é luta. O Fluminense já escapou. Mas essa é a ignorância matemática que as pessoas... O meu irmão sempre fala isso. O Ferreira Goulart falou assim, meu amigo, num determinado debate, a crase não existe para humilhar ninguém. O Léo Caetano falou isso. E eu digo, meus amigos, a matemática não existe para humilhar ninguém. O Léo fala isso também. A matemática não existe para humilhar ninguém. Não estamos chamando ninguém de burro. Estamos só falando que as pessoas estão desinformadas sobre questões de probabilidade. Porque se tivesse estudado um pouquinho essa questão de probabilidade, ia ver que essa combinação de vários times que estão lá para baixo, que fazem média de um ponto por partida, passarem o Fluminense, que faz média de um e tantos pontos por partida em quatro jogos, não é impossível, mas é praticamente impossível. Impossível. É aquilo que a gente chama de uma impossibilidade ou uma quase impossibilidade estatística. Então é isso que está acontecendo. O Fluminense não vai cair, não é porque o Fluminense está jogando para caramba, temos um timaço e time grande não cai. Não é esse papo, não. O Fluminense não vai cair porque ele precisa de uma combinação de resultados de times muito perebas que vêm atrás dele. Então, times perebas ganharem isoladamente já é difícil. Times perebas ganharem todos juntos em quatro rodadas ao mesmo tempo é praticamente impossível. Então, isso é o que está por trás do Fluminense não cair. Esse é o primeiro ponto. que tem a ver com a matemática. O segundo ponto, que tem a ver com futebol, é o Fluminense pode perfeitamente ganhar do Atlético Paranaense. O Vasco quase ganhou do Atlético Paranaense. O combalido Vasco quase ganhou do Atlético Paranaense. O Fluminense, neste campeonato, ganhou do Palmeiras. O Fluminense, neste campeonato, ganhou vários jogos que nós considerávamos que não seríamos capazes de vencer. E também perdemos jogos que a gente considerava fáceis. Isso pode acontecer com o Paraná. O Paraná pode ter uma noite ruim, embora tendo a vantagem de 2x0, tomar 3x0 do Fluminense ou tomar 2x0 e vamos para os pênaltis. Isso pode perfeitamente acontecer. Se a torcida lotar o estádio, fizer mosaico, levar faixa, depois xinga a Flussócio, não tem problema nenhum. Acho que o verdadeiro torcedor do Fluminense é aquele que acredita que a gente vai ganhar a Sul-Americana, que tem certeza que a gente não vai cair e que acha os caras da Flussócio uns canalhas. É assim que funciona esse tipo de coisa. É assim que tem que ser o verdadeiro tricolor, o verdadeiro torcedor do Fluminense. Crítico em relação àqueles que estão destruindo o time, mas absolutamente confiante na camisa do time, na nossa história, na nossa força. Então o Fluminense pode perfeitamente ganhar do Paraná. Aliás, esse jogo lá do Paraná podia ter acabado 2x2, podia tranquilamente ter acabado 2x1. Não seria nenhum absurdo. Como o Fluminense e o Palmeiras, se a gente não toma aquele gol meio sortudo do Palmeiras no final do primeiro tempo, talvez a gente tivesse saído de lá com um empate. Vai saber, né? Não foi jogo para 3x0. O Palmeiras jogou melhor. Mereceu ganhar. 2x0, vá lá. 3x0, um pouco exagerado. O time se entregou no final. Mas contra o Paraná é outra história. Ah, mas os salários atrasados, o ambiente. Gente, jogador quer ganhar título. Jogador quer ganhar premiação pelo título. Jogador quer ser valorizado. Nem que seja para sair do clube. Ah, o Marco Júnior está vendido para o Japão. Não acho que ele é um cara que vai resolver esse jogo. Mas não acho que ele vai fazer corpo mole. Ele, claro que quer sair campeão. Tenho certeza disso. Outros jogadores que pensam em deixar o Fluminense também querem sair campeões. Querem deixar o clube campeão. Na condição de... Querem deixar o clube na condição de campeões. O Gunn, claro que quer liderar esse time e ser a grande figura, o capitão, erguer essa taça da Sul-Americana. Então, é um jogador que vai ser útil ainda nessa reta final. Aliás, não entendo quem fala mal do Gunn pelo Fluminense. Falha como todo zagueiro de todo time falha, mas pelo amor de Deus, que caráter, que carisma, que amor, que paixão pelo clube. Está lá ganhando menos porque quer ficar no clube. Aceitou redução de salário. Então, esse tipo de questão está em jogo. A gente não pode entregar o jogo para o Atlético Paranaense. Pelo amor de Deus, nós não estamos falando que a gente vai jogar contra o time do Pepe Guardiola, o Manchester City. Não é Fluminense em Manchester City. É Fluminense e Atlético Paranaense num campeonato brasileiro em que todo mundo ganha de todo mundo. Onde todo mundo tem chance de ganhar de todo mundo. Olha o Corinthians, que até pouco tempo atrás era um bicho papão, está atrás da gente. Esse é o futebol brasileiro. O Inter, que agora está brigando lá na ponta, foi rebaixado no ano passado. Quer repetir o Fluminense no ano retrasado. Jogou a segunda divisão no ano passado. Quer repetir o Fluminense. Não vai conseguir, porque o Fluminense conseguiu escapar do rebaixamento e ser campeão no ano seguinte com campanhas espetaculares. Seja na reta final do campeonato de 2009, seja no início do campeonato de 2010. Ah, o nosso elenco é fraco. Todo elenco pode render bem num dia. Nós já vimos esse Fluminense conseguir partidas fantásticas. Todo mundo dava o Fluminense como destruído diante do Nacional em Montevideo. Time difícil, time complicado. Fui lá ver o Fluminense do Fred, do Deco e perdemos de 2 a 0 naquele ano. Se não me engano foi 2012. Fomos campeões brasileiros naquele ano e perdemos lá. Se não foi 2012, foi 2011, foi por aí. Foi o Fluminense, ainda o grande Fluminense do Celso Barros, da Unimed, do Mário. Esse era o Fluminense do Tenório, esse era o Fluminense daquela época. E esse Fluminense perdeu pro Nacional. Pois o nosso Fluminense de hoje, com todas essas limitações, limitações, foi lá e ganhou com autoridade, com tranquilidade, sem sofrer muito. Ô, eu estou mentindo. Então é isso que eu queria dizer pra vocês. Não se desesperem. A gente está sofrendo muito porque a gente acha que vai cair um raio na cabeça dos caras da Flussóssia porque eles merecem. Eu não tenho a menor dúvida que eles merecem. Mas o Fluminense não merece. Vocês, torcedores, não merecem. Então o Fluminense não vai cair e acreditem que o Fluminense tem chance. Aí vou de novo na estatística. 30% de chance, 70% de chance pro Atlético Paranaense. Mas 30% é muito mais chance do que 1, 2%. É uma chance razoável que pode acontecer. Depende de quando sair o gol do Fluminense. Depende se vai ter algum jogador expulso deles no início. Depende se vai ter alguma contusão importante no elenco deles. Não desanimem, pessoal. Não desanimem. Vamos apoiar o time nessa reta final. Eu acredito que segunda-feira a gente já vai estar livre desse papo furado do rebaixamento. Mas mesmo que a gente perca, vocês vão ver que os times lá de trás vão tropeçar, a gente vai continuar na frente e a chance de rebaixamento, mesmo com a derrota, aumentaria, diminuiria ainda mais. A gente ia passar de 3% para 2%. Por quê? Porque faltarão só 3 rodadas. E para você tirar 2 pontos em 3 rodadas é muito difícil. Para você tirar 3 pontos é quase impossível. Como é agora quase impossível você tirar 4 pontos em 4 rodadas. Então esse é o desenho que tem aí para o Fluminense nessa reta final de campeonato brasileiro e nesse grande jogo do final do mês. Então vamos torcer na segunda para o Fluminense já ter a tranquilidade e a paz de espírito para não ter nem sequer esses agorentos aí que nem esses meus amigos loucos falando que o rebaixamento é uma certeza e para que a gente possa realmente entrar de férias no Brasileirão e se preocupar em conquistar sim uma posição na Sul-Americana no Brasileirão porque se a gente perder a Sul-Americana eu quero disputar a Sul-Americana de novo no ano que vem mas o mais importante mesmo é passar pelo Atlético Paranaense e buscar aí um título internacional oficial coisa que a gente ainda não tem de forma categórica e reconhecida. A gente tem o título da Copa Rio campeonato mundial mas ainda é uma coisa subjúdice. Temos vários torneios internacionais mas uma competição oficial da Comebol uma competição oficial da FIFA nós não temos e esse pode ser o nosso primeiro título. Perdemos a Libertadores e a Sul-Americana em finais no Maracanã contra a LDU um time muito mais fraco do que o nosso e nós tínhamos um time maravilhoso naquela época. Talvez chegue a hora da gente com um time mais fraco da gente ser a LDU desse torneio e eu não acho que o nosso time seja mais fraco do que o do Atlético Paranaense. Tá bom? Não caímos e vamos ganhar essa Sul-Americana. Abraço e até a próxima. Saudações tricolores.